E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje é explicando sobre os câmbios do SnowRunner, tá bom? Então, vamos lá para a explicação dos câmbios, né? Vou pegar o exemplo desse caminhão aqui, o Westerstar 6900 Twin Steer, que é o que, pessoal? Bom, esse aqui é o câmbio original, equilibrado, o ajustável, pessoal, muita gente tem na dúvida. Ele é um câmbio que ele aumenta a marcha da reduzida, tá bom? Vou mostrar aqui, por exemplo, o seguinte, pessoal, o câmbio off-road é o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Olha o câmbio ali no cantinho ali, ó. Você vê que a marcha reduzida, ela é curta, tá? Ela é curtinha para você usar o bloqueio diferencial do caminhão. Já o câmbio ajustável, ele não, ele é mais alto, quer ver? Vou mostrar o exemplo desse caminhão aqui, ó. O câmbio ajustável é diferente, já não, ele já tem mais marcha e ele tem também, acho que uma marcha a mais, que é cinco velocidades, tá? O grande alcance, pessoal, basicamente é um câmbio que eu não recomendo muito, ele só tem mais trocas de marchas, só que o bloqueio diferencial dele não tem basicamente nada, ó, tá vendo, ó, não sobe nem nada, ó, porém o caminhão fica com oito marchas, tá? Então, no caso, é um câmbio mais para se usar em estradas, né, mas quase os negros não têm estradas, então nem compensa usar muito ele, exceto alguns caminhões que eu já vou explicar para vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora o câmbio ajustável, tá? Câmbio ajustável, ele já tem muito mais troca, é, troca, troca não, ele tem mais o bloqueio diferencial, tá vendo? Ele é bem maior, só que ele é quatro marchas também, agora que eu vi, só que esse câmbio ajustável, pessoal, ele não é tão fácil de manusear, né, para trocar de marcha, e também tem um problema, pessoal, o H dela é bem fraco, tá? Ela é bem fraquinha, o câmbio off-road, ele já tem um pouco mais de força, às vezes, tá? Tá vendo? É bem devagar, ó, assim, você sente a diferença, tá vendo, ó? Agora eu vou mostrar para vocês o caminhão com o câmbio off-road, ó, esse aqui é o câmbio off-road, ó, ele tem mais força na H, tá? Aqui eu vou te mostrar um exemplo rápido, talvez até a tole também, né, vamos ver. Vai, tipo assim, ó. Pera aí. Ah, o H da off-road, ó, tá vendo? Tá vendo? É bem mais forte, ó, o H. Já o H do ajustável, não, ele não é, tá vendo? Ele sofre mais, ó, o câmbio off-road, ó. Quer dizer, o câmbio ajustável sofre mais, perdão. Tá vendo? E olha que eu tô com um pneu melhor, tá? Eu tô com um pneu melhor, só que ele tem a marcha mais alta, que é para usar o bloqueio, ó. Tá? Aí ele sai também, né? Mas no fim das contas, o câmbio ajustável, ele é bom para camões que ele tem o AWD e o bloqueio ajustável. Deixa eu mostrar para vocês agora, ó, os outros câmbios. Só um minutinho, vou tentar passar pelo percurso na H, para ver se o caminhão vai rapidinho. Lembrando que quando você habilita o H, ele desativa o bloqueio, tá? Quando o caminhão é trocado, o bloqueio. E já vou dar outra dica para vocês também. Vou tentar passar aqui, ó. Você vai trocando, né? Sempre vai perder um botão de troca de marcha rápido, ó. Você bota na H, ó. Tá vendo, ó? Ele vai, ó. Por isso que no fim das contas, eu prefiro o câmbio off-road. Tá? Outra dica também de câmbio. Vamos supor que você quer dar a ré no lugar e se você usar a marcha manual, não habilita o bloqueio. Se você trocar a marcha para o R, vai dar para habilitar o bloqueio. Aí você ativa e, ó, fica os dois ativos. Ao invés de você usar a marcha automática. Se você usar a marcha automática, só fica o AWD ativo. Se você usar a ré, ativa os dois. Tá vendo? Uma grande diferença aí também. Agora, na minha humilde opinião, câmbios de grande alcance compensa você usar em veículos que não tem o bloqueio diferencial. Que é, por exemplo, este Western Star aqui. Ele não tem o bloqueio diferencial. Então, no caso, o câmbio seria essencial, né? Para ele é o de grande alcance. Porque ele tem muita velocidade. Vocês vão entender o porquê. Deixa eu botar aqui o pneuzinho aqui rapidinho. Deixa eu ver se está com o motor forte. Tá. Ó, este aqui, o Western Star, da DLC Nova, ele está com o câmbio de grande alcance. Vou mostrar aqui para vocês que, no caso dele, compensa o câmbio, né? No caso de grande alcance. Tá? Então, vamos lá. A gente faz tudo aqui, mostrando sem muita edição, para mostrar aqui no clickbait. Tá? Ó. Este aqui, ele está no grande alcance, ó. Aí, você bota na H, que H é forte também, ó. Tá vendo? Compensa nesse tipo de caminhão, ó. Olha que legal. É que eu estou sem o snorkel, tá? Aqui, às vezes, ele pena. Você bota na reduzida, que não tem muito mesmo. Só que a H dele, ó. Você bota na H, ele já começa a patinar, querendo sair. Você guinchar ele, então, filho? Ó. Pera aí. Você pode até usar a reduzida dele também, ó. Que é o L, né? Que aí, ele sai também. Só que ele não tem bloqueio. Aí, você vem. E, no caso, engata a H, ó. E vai embora. Quer ver? Então, nesse caso, esse tipo de caminhão tem que compensar. Porque ele é caminhão estradeiro, né, pessoal? Então, combina para ele. E, ó. Sempre vai apertando para trocar de marcha rápida, assim. No caso do PS, do PlayStation, é o L1. Tá? Ó. E o bicho vai. Tá vendo que ele corre? Tá vendo? Agora, eu vou mostrar para vocês que o câmbio ajustado não compensa em caminhões que tem, como, por exemplo, o AWD e o bloqueio diferencial sempre ativo. Tá? Não compensa você usar o câmbio ajustado nele, porque não faz sentido nenhum você ter uma marcha maior, sendo que o bloqueio está sempre ativo. No caso aqui, pessoal, esse tipo de caminhão aqui, é um câmbio que é muito bom, seria, por exemplo, esse caso aqui, tem o especial avançado, né? Que é a versão melhorada do especial. Que é a versão básica e tem a versão multifuncional. Que aí, no caso, pessoal, o que que acontece? Você fica sem o H e o L, você fica só numa reduzida só. Só que você tem mais marcha. Esse tipo de câmbio, pra mim, não compensa muito, tá? Esse tipo de câmbio aqui, multifuncional, tá? Não compensa. Então, no caso, seria bom você colocar, pessoal, o câmbio especial avançado mesmo, tá? Que aí você tem H e tem mais o bloqueio diferencial. Ó, mostrando aqui pra vocês também, o caminhãozinho top, ó. Ó, que legal. Mas a H dele, do especial avançado, é bem lenta, ó, tá? Então, no caso aqui, é bom usar o normal mesmo. Você vê que vai enroscar, você até pode usar o H, tá? Mas esses caminhão aqui, é um colosso andando, né? Então, é bem de boa, tá? Então, o melhor mesmo é o especial avançado mesmo. De câmbio agora, pessoal, a gente vai falar aqui, ó, do, do, um, exceto do tatarim, tá? E ele não tem outro tipo de câmbio, que é o câmbio especial avançado, que é o mesmo problema que a marcha H é bem lenta, tá? Mas ele é um câmbio muito bom, porque ele te dá mais o, a reduzida, e ele tem o H, né? As outras nem isso tem. O ajustável nem compensa no tatarim, né, pessoal? Lembrando, pessoal, ajustável, né, que se caso você quiser usar, só vale a pena pra veículos que tem o AWD e o bloqueio diferencial sempre trocável. Ou no caso, o Caterpillar, que ele tem o AWD e o bloqueio diferencial trocável, tá? Câmbios agora de batedor. Compensa qual? Compensa, pessoal, vocês usarem o câmbio SnowRunner, que é um câmbio muito forte pra batedor, que pra mim é o melhor. O ajustável é o padrão, o estradeiro ele tem mais marcha, mas o essencial é o SnowRunner mesmo, tá? Vou até comprar esse batedorzinho aqui, tá? Que no caso é o SnowRunner mesmo, que vale muito mais a pena, tá? Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho, né? Deixa eu botar uns pneuzinhos aqui, bacana. Botar um pneuzinho... Vou botar um... Um pneuzinho assim, mais ou menos, sei lá. Só pra mostrar mesmo. O câmbio SnowRunner, ele é estilo câmbio off-road dos caminhões, tá? Então... Ele é bem bacana também de usar, tá? O Hzinho dele é lento, só que se você precisar, né? E ele também tem... Opa! Tombou. Tombou. Mas vamos botar aqui. Não é todo batedor que tem esse câmbio exclusivo, tá? Nesse caso aqui do Ford, ele não tem. Cadê o batedor aqui, Jesus? Aqui. Ela não tem, tá? É a personalizada mesmo, que é padrão dela. Não tem o que fazer. Porém, pessoal. Tem um câmbio novo que veio na fase 7. Tá? Que é o câmbio de corrida. Mas ele é exclusivo pra esse caminhão aqui, ó. Preciso achar o caminhão agora, peraí. Que é o câmbio de corrida aqui, ó. Tá? Veio um câmbio novo pra ele. Que é o câmbio esporte, pessoal. Já vou mostrar pra vocês aqui também. Eu acho que pro batedor, acho que deve ter vindo também. Não lembro não. Deixa eu ver. Não, pro batedor não veio não. Só pro caminhão esporte. Ó. O que que o câmbio esporte faz? Ele te dá mais marchas. Só que a reduzida dele não tem como aumentar nem diminuir. Tá? Só que você dá mais velocidade pro caminhão, pro caminhão correr. Esse caminhão aqui tem porque ele é de corrida, tá, pessoal? Por isso que colocaram nele, ó. E a H dele também, acho que é boa também, ó. É, a H dele não é muito não. Ela é mais lenta. Só que é forte também. Então vamos lá. E tem o câmbio esporte, que é pra veículos de... É... Pra veículos de corrida, tá? Deixa eu dar uma rézinha aqui, rapidinho. Ó. Ele tem seis marchas, pessoal. E é um câmbio quase off-road. Tipo um câmbio estradeiro de off-road, parece. Não sei. Mas é forte o câmbio, tá? É exclusivo dele. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Esse vídeo tem ficado meio longo, mas eu queria explicar certinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Obrigado a todo mundo que tá assistindo aí, que tá apoiando o canal. Obrigado aos membros do canal, que tão sempre apoiando aí. Tamo junto, pessoal. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima aí. Falou!